O papel do ambiente no sucesso. Eu sou o Luiz, seja bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse termo, o ambiente. Você já deve ter ouvido aí, em algum lugar, alguém falando o seguinte, ande com cinco pessoas ricas e você se tornará o sexto. Mas nesse vídeo eu quero desmistificar algumas coisas e te falar o real impacto do ambiente no seu sucesso. Se você já gostou da ideia desse vídeo, dá um like aqui e deixe seu comentário. O que você precisa entender, em primeiro lugar, o que é o ambiente? Quando falamos de ambiente, estamos nos referindo a tudo que nos cerca. Lugar físico, pessoas, cultura, até mesmo uma atmosfera emocional. Sabe quando você entra num lugar e você diz assim, nossa, esse lugar é meio fechado, é meio pesado o ambiente? É disso que eu estou falando. E qual a influência desse ambiente no sucesso? O ambiente pode ser o catalisador para o sucesso ou um obstáculo. Ele pode motivar ou desmotivar, energizar ou exaurir. A gente está na época das Olimpíadas, então eu acho que esse exemplo aqui vai ser um dos melhores. Imagina um atleta que treina em um ginásio com equipamentos de alta qualidade e uma equipe motivadora. Tem lá o técnico, todo mundo apoiando, ele tem os melhores equipamentos para ele treinar, tem tecnologia, o cara tem tudo. Versus um cara que treina sozinho, ele não tem o equipamento para ele malhar o corpo dele, ele não tem o acompanhamento nutricional, ele não tem nada. Que esse atleta que tem tudo, ele só tem realmente a força de vontade. É óbvio que no primeiro cenário, o atleta que tem mais condições de se preparar, ele vai se sair melhor. Só se acontecer um grande azar, mas tudo indica que ele vai ter um desempenho muito melhor do que aquele que não teve a mesma preparação, ou não teve acesso às mesmas coisas. Outro exemplo. Eu, Guilherme, já tive uma época que eu trabalhei num ambiente de trabalho que não era mais favorável, era um ambiente barulhento, onde as pessoas não se davam umas com as outras, onde a competitividade era muito acirrada, o pessoal falando alto, o ambiente não era muito agradável, isso atrapalhava muito o meu desempenho, porque eu ficava estressado, eu não gostava daquele local e tudo me levava a não produzir da forma que eu poderia produzir. Em contrapartida, agora que eu mudei, estou trabalhando no banco, eu tenho um ambiente um pouco mais calmo, as metas continuam, mas eu tenho um ambiente mais tranquilo, porque boa parte do meu dia eu estou com apenas um, dois colegas ali, e isso não interfere tanto, é mais silêncio, eu tenho um ambiente mais propício para desenvolver o meu trabalho. Então ali, a minha mesa está organizada, está do jeito que eu quero, eu não tenho interrupções no meu trabalho, ninguém fica ali toda hora me cobrando, ó, você tem que entregar, você tem que fazer. Isso melhorou o meu humor, e eu confesso para você, eu sou uma pessoa bem estressadinha, então qualquer coisa me tira do sério. Então só essa mudança de emprego, essa mudança de ambiente, já melhorou o meu humor, e eu me sinto uma pessoa melhor. Mas vamos mais a fundo, vamos mais a fundo para a gente entender, eu acho que eu te dei dois exemplos aí que exemplificam bem como que o ambiente molda as pessoas. Agora eu quero entrar em algo que é muito mais profundo, que são as nossas emoções. Um ambiente positivo pode elevar o nosso humor, enquanto um ambiente negativo pode nos deixar para baixo. E isso aqui é muito real. Eu sou um cara muito alegre, eu passo, assim, boa parte do meu dia, quando eu posso, na resenha. Então eu gosto de rir, contar uma piadinha da quinta série. Isso faz com que as pessoas ao meu redor se sintam mais felizes e mais alegres, porque, cara, é uma parada mais descontraída. E eu também já tive a oportunidade de conviver com pessoas que todo o tempo estavam reclamando, pessoas que todo o tempo estavam contando uma história triste das suas vidas. Logo, eu meio que absorvia isso, porque o nosso corpo, querendo ou não, ele é energia, e a gente acaba absorvendo a energia das pessoas ao nosso redor. Agora eu te faço uma pergunta. Imagina você trabalhar num lugar com cores vibrantes, com colegas amigáveis e uma boa energia. Compare isso com um ambiente sombrio e ortil, onde as pessoas são negativas e há tensão constante. E aí eu até te falo sobre eu ter um ambiente de trabalho. O meu escritório, ele é todo escuro, porque eu preciso que ele seja assim para eu gravar os meus vídeos. Mas ele tem uma plantinha, ele tem uma arrumação, ele é organizado, entra bastante luz solar aqui quando eu abro a porta, tem uma varanda. Isso torna o clima mais agradável. Mas se você é uma pessoa que passa o dia trancado no seu quarto, não entra uma luz solar ali, não entra um vento, você não sabe, não tem vida naquele ambiente, cara, tome muito cuidado, porque isso pode estar sendo prejudicial para você. Outro ponto que você precisa se ligar é que existe influência do ambiente nas suas crenças. Se estamos cercados de pessoas que nos apoiam e acreditam em nosso potencial, nossas crenças sobre nós mesmos se tornam mais positivas. E aí, eu quero te dar um exemplo de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, inclusive essa pessoa faz parte do Laboratório do Criador, que é o meu treinamento sobre comunicação e produção de conteúdo. A Gabi começou o seu canal há pouco mais de um ano, ela tem mais de 20 mil inscritos e 100 vídeos postados. Mas lá atrás, ela não conseguia se enxergar como uma produtora de conteúdo. Ela falava, Luiz, será que eu vou conseguir? E recentemente, ela bateu uma marca que ela estava planejando bater no final do ano. 20 mil inscritos. Ela ultrapassou essa marca num tempo recorde. Agora, se ela estivesse rodeada de pessoas, ou ela tivesse contato com pessoas que falassem para ela assim, Gabi, desiste disso. Negócio de ser youtuber, produzir conteúdo, ajudar as pessoas na internet. Cara, isso não é para ti. Eu tenho certeza que só essas palavras proferidas iriam injetar crenças na Gabi que atrapalhariam ela de alcançar o seu objetivo. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, eu falo o seguinte, você é muito maior do que você imagina, você tem sucesso, você é boa no que faz. E eu sempre reforço crenças positivas nas pessoas. Então, você precisa ser essa pessoa que faz isso, que reforça essas crenças positivas. Outro ponto importante, ainda nesse contexto, é você ter uma rede de apoio. Muitas pessoas, infelizmente, não têm essa rede de apoio, que são pessoas próximas, amigos, a qual elas podem contar, pelo menos para ouvi-las. Amigos e familiares e colegas que nos incentivam e nos ajudam a crescer fazem uma grande diferença. E eu te dou um exemplo aqui. Um empreendedor tem mentores experientes e colegas empreendedores ao seu redor. Ele terá mais sucesso do que alguém que está isolado e sem suporte. Então, eu digo o seguinte, que o teu sucesso, principalmente aqui na internet, ele está ligado a quem você segue, quem você ouve e as pessoas que você se conecta. Esse trabalho online, ele é um trabalho meio que solitário. Por exemplo, eu estou aqui no escritório da minha casa gravando esse vídeo, depois ele vai para a edição lá com o Romário. Eu tenho um contato com a diretora do canal, que me ajuda a produzir os vídeos aqui. Mas se eu não tiver pessoas ao meu redor que possam me dar boas ideias, que possam compartilhar boas práticas e possa fazer esse network, esse trabalho se torna muito mais difícil. E uma das coisas que eu desenvolvi lá no meu treinamento, que é o laboratório do criador, é esse grupo de network. Lá a gente faz troca de experiências. Nós temos live uma vez por mês com os alunos para trocar essas experiências. Para que, de fato, a gente tenha essa rede de apoio. Pessoas que a gente pode contar. Pessoas pela qual vão torcer pelo nosso sucesso. E quando você encontra essas pessoas que reforçam essas crenças positivas, que são sua rede de apoio, isso é muito legal. Mas tem outra coisa que pode ser muito melhor. Que são pessoas que, além de te ajudar emocionalmente, elas compartilham recursos, conhecimentos e oportunidade. Então, para para pensar comigo. Quando você começa a produzir conteúdo e você tem alguém que segura na tua mão e te ajuda ali naquele processo, isso se torna mais fácil. Porque você passa por aquele caminho e você não comete os erros que outra pessoa cometeu. Então, a sua curva de sucesso, a sua curva de aprendizagem, ela é muito mais acentuada. Porque ao invés de você ir aqui degrau por degrau, você pode dar saltos entre os degraus e alcançar os seus objetivos de forma mais rápida. Mas, eu preciso te falar uma coisa. Essa parte do vídeo, sem dúvida nenhuma, para mim, é a mais importante. E eu preciso da tua atenção. Talvez até aqui nesse vídeo, você deve ter olhado para as circunstâncias ao seu redor e falado, hum, talvez eu precise mudar de fato o meu ambiente para eu alcançar o sucesso que eu almejo. É importante diferenciar entre mudar de ambiente para melhorar a situação e fugir dos problemas. Vou te dar um exemplo prático. Se você está em um trabalho que não te satisfaz e decide mudar para outra empresa com melhores condições, isso é uma mudança positiva. Então, cara, eu estou no emprego. Ou eu estou fazendo algo que não é satisfatório para mim. Eu não aprendo, eu não cresço, nada acontece. Eu fico naquele marasmo. Eu mudar para algo melhor, isso é positivo. Você está realmente trocando o seu ambiente. Mas se você continuamente troca de emprego para evitar enfrentar desafios, isso pode ser uma forma de se esquivar. Ou então, todas as vezes que você tem uma oportunidade de se expor, você tem uma oportunidade de crescer e você dá para trás. Você fala, hum, talvez esse não seja o momento, talvez isso não é exatamente o que eu queira. E como é que você pode realmente dar um passo além? A mudança de ambiente, ela deve ser estratégica, consciente para buscar conhecimento e melhoria e não fuga. Então, o que eu estou te falando aqui não é para tu fugir da tua realidade. Eu não estou fazendo esse vídeo para te incentivar. Ah, deixa os seus problemas de lado, fuja das suas responsabilidades e tente viver algo novo na sua vida. Não. Eu estou trazendo consciência sobre o que de fato é um ambiente e como que ele interfere na sua vida de forma positiva e negativa. Mas aqui, meus amigos, até aqui tudo lindo, você entendeu. Mas, Guilherme, como que de fato eu faço para mudar o ambiente? Eu já entendi esses conceitos, esses exemplos práticos que você me deu, mas precisa de uma coisa que se chama planejamento. Não adianta você simplesmente abandonar lugares, situações, amigos, coisas que te prendem, que impedem o teu sucesso, se você não planejar, se você não escrever, se você não roteirizar aquilo que você quer para a sua vida. Antes de mudar de ambiente, é crucial planejar. Considere todos os aspectos, desde o local físico até a rede de apoio. Então, para para pensar comigo. Você quer sair da sua cidade? Você quer viver em um outro local? Será que nesse outro local você vai conseguir desenvolver uma rede de apoio? Eu sei que mudanças, qualquer mudança, ela gera medo e desconforto e isso é o bom da mudança. Mas será que você tomando essa atitude hoje, de mudar, sair do meio das pessoas que te apoiam, ir para um lugar totalmente diferente, isso vai ser prejudicial ou benéfico para você? Você deve botar isso numa balança. E aí, dicas para você ter mudanças bem-sucedidas. Então, para você ter mudanças bem-sucedidas, você precisa pesquisar e fazer um planejamento financeiro e tenha um plano de contingência. Então, quando você estiver fazendo essa transição para aquilo que você acredita que é o melhor para a sua vida, você precisa considerar, e se isso der errado? E se der uma merda no meio do caminho? Como é que eu vou conseguir lidar com tudo isso? Então, quando você vai mudar para uma outra carreira, quando você vai abandonar o seu emprego para empreender, muitas pessoas simplesmente largam o emprego e ficam sem ter uma fonte de renda até fazer as coisas da internet darem certo. Cara, não seja irresponsável. Se você quer fazer uma transição de carreira, por exemplo, tenha pelo menos um dinheiro guardado. Porque para para pensar comigo, você começa um negócio novo, seja ele online ou físico, e esse negócio não roda da forma que você gostaria. Se você não tiver um dinheiro guardado para manter as suas necessidades básicas, você vai passar fome, você vai se fuder. Então, você precisa ter um plano de contingência. E a conclusão que eu chego em tudo isso é que sim, o ambiente, depois que você consegue entender todos os aspectos de um ambiente, desde o físico, do emocional, até padrões de comportamento e crença, aí sim, você está preparado para ter o sucesso. E eu preciso te falar uma coisa, o sucesso é relativo. Talvez para você, o sucesso seja você ficar muito rico, e viajar o mundo, e ter muito dinheiro. Talvez o sucesso para outra pessoa seja ter uma casa própria, um carro, ter uma vida financeira tranquila. Talvez sucesso para outra pessoa seja construir uma família. Mas se você não mudar tudo isso que eu te falei até aqui, você não vai alcançar aquilo que é sucesso para você. E se você quer aprender a fazer vídeos como esse, se você quer aprender como é que eu faço bons roteiros, como é que essas edições maravilhosas são feitas, Vem ser meu aluno no Laboratório do Criador, você tem acesso por um ano, e eu tenho certeza que depois de você ter essa experiência, essa imersão no mundo da produção de conteúdo, a sua vida vai mudar. O link está aqui embaixo, eu te convido a conhecer. Eu quero agradecer também a Insider, que está patrocinando esse vídeo, com essa bela Tech T-shirt, que é uma camisa com tecido tecnológico, que se ajusta ao meu corpo, e você também pode ter essa camisa com o cupom ISLUISPRO, você tem 12% de desconto na Insider, o link está aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre o ambiente, comenta aqui embaixo. Eu sou o Luiz, estou terminando esse vídeo, até o próximo vídeo. Valeu!